Hoje eu vou bater um papo com um camarada sensacional, que eu particularmente sou um fã, sou fã mesmo de carteirinha, camarada é um talento, um grande comunicador, não fala senhor, tudo bem? Oi, você é um rapaz que eu conheço há bastante tempo, desde a época de João Moura e Bart, aí eu vou levar você pra trabalhar comigo, você vai ser o seu chef show. Silvio? Não, 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 põe pra baixo, fala, quem que é você? Olha aí companheiro, eu não darei de viver, de viver com fé, não pra ver, com fé, pra ver, me estarei aqui com fã feliz momento. Vai fazer um momento delicado da sua vida, sal, saúde, vai dar tudo certo, viu? Eu já tô de boa, já tô treinando, tô mais direto, com medo de ter, mas não vai treinando, tá tudo legal, depois nós estamos representando a vida inteira, não tá nem passando por isso, né? É a bafogada, a bafogada, né? Também não fala, certo, quem é você? Olha, eu prazer falar com você, entendeu? Eu que gosto bastante de televisão, gosto de fazer os vídeos bacanas, mas deixa eu estudar lá também, porque isso aí é um negócio, entendeu, que eu não quero mais fazer. Olha, mas Alexandre Frota, eu sei que você é um cara que mudou também, seus valores, seus conceitos, quando cabe nesse lugar, casado, pai de família, mas também é Alexandre Frota, não, pô, já vimos aqui o Lula, o Silvio Santos, o Alexandre Frota, fala assim, quem é você? Olha, me vendo, vamos lá me vendo, você vai tapar com a bachogada, está máscara, me vendo, mas não é aí, me vendo! Ah, couldi, que eu também entendo demais, também tem que dar demais, trabalha com isso, é o homem que trabalha com o Silvio, será? Ok, patrão, tinha hora e horas, eu te informo o resultado da felicidade, 31, 39, 49, 52 e 37, patrão! Quem é que se, né, que se é que eu escreviu aqui? O amigo que ouviu, o cara falou, meu amigo, o Farofa, tá bem, cara? Ai, bicho, você tá bem-vindo. O Farofa, como é que está você, Farofa, agora que eu lembrei de um netinho, mano? Não é mesmo, eu queria um netinho, mano. Tô pensando em minhas negas, na corra, que a gente esquece, né, mano? Talvez são tantos personagens que eles esqueçam, até o teu cu que ele grita. E eu vou ver o Jardim, que agora tá mais dedicado à sua carreira, em casa de publicidade, né? Exatamente, tô dedicado à minha carreira de publicidade. Tô metendo churras na porta, né, cara? E a central, papai, o que é que é o Farofa? É, com essa figura aqui que vocês acompanham na rádio. Aliás, programa em breve de volta, Balaio, na rádio 90.1, na bancada do Balaio. Ficou por muito tempo também nos abençoando ali com o seu talento, com o seu horror. Hoje, vamos conhecer uma história de Hugo Garofa, o Hugo Farofa. E para bater um papo esperto comigo, né, viu, Farofa? Pro lugar muito bacana, a exposição interativa com o quê? Olha só os horinhos do Farofa, vidrata do jogo. Fecha a boca, Farofa! Vai entrar, mosquitos, meu bem! Brincadeiras à parte, é hora de conhecer melhor esse grande camarada. Desculpa um pouquinho dessa história aí. Rapaz, minha vida nem sempre foi zoeira, não. Sempre foi brincadeira, não. Sou fita de mãe solteira, bicho. Meu pai, na verdade, quando eu tinha um ano, ele... Falou com a minha mãe que ela seguiu com dela, que ele ia ficar com dele. Minha mãe já tinha um filho de um primeiro relacionamento. Que, com coincidência, o pai também não assumiu. Minha mãe sabe escolher namorar também. Ah, senhora! Seu cara bacana, pedindo por essa parte, cara. E aí, ela leva um beijo pra ela, saudade, viu, beijo, 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 coração. A gente nunca teve nada, eu falei, que, estranho, não. Sempre moramos na periferia ali e tal, mas sempre estudando, sempre livros, sem nada de errado. Vamos puxar minha ficha aí, meu jeito, meu nome completo, no final da matéria, eu tô... E de onde que veio essa dedicação pros estudos? Não se envolvendo crime. Muito recordado, você caiu com os estudos, seu irmão também, que é músico. Essa linha artística já tá na ver, meu. É, cara, na verdade, foi o seguinte, quando você não tem muita coisa, já é do brasileiro, você aprende naturalmente a improvisar, né, cara? Você tem que improvisar. Então, não, mas você fala com a gente, os negócios vão ser mais difíceis pra vocês. Vocês não tem, pai, vocês não são branco, ignorados, vocês são feitos pra caramba. Com certeza. Então, se vocês não tiver criatividade na vida, meu amigo, vocês não vão dar em nada, não. Então, a gente foi tendo criatividade, foi estudando, foi correr atrás das coisas ali e tal, trabalhei de tudo, sem mais nada, fui pintor, fui ser bem de pedreira, fui distribuindo pra frente do sinal, sempre da honestidade, sempre pensando, pô, no futuro, como é que vai ser? Seria um caso engraçado, hein, de como entender essas suas aventuras, esse pico toda a vida aí. Mas como você viu, você é isso aqui, eu posso esquecer. Se eu tenho experiência pra viver, eu vou, tipo, ah, bater vários. Eu trabalhei uma vez, pintando uma espécie de metal, né, e aí o cara falou comigo, ó, velho, pra você diluir a tinta, é um tinto muito grosso e tal, você tem que pegar um galão de tinta, né, eu lembro que era um galão de tinta desse tamanho assim, né, e eu lembro que eu ia de bicicleta, rapaz, por esse serviço meu, eu era um pouquinho longe, faltava um tinto lá em casa, almoçar com a bicicleta, faltava um bicicleta, aí eu fiquei o tinto preparando uma tinta lá, rapaz, e só no tinta, sem máscara, nem nada. Ah, rapaz, não é de eu ir embora almoçar com a bicicleta? Aí você conseguiu entrar na minha reta, rapaz, tô um tinto de tinta lá, tô sujo de tinta, andando na bicicleta, que não era perdido, eu não sei como é que eu cheguei ali em casa, eu não sei o que eu comi, eu não sei como é que eu voltei, rapaz, eu não sei o que faz esse negócio que eu meio pintado, eu só sei que eu fiquei muito louco, então você tá aí, se eu pensar, mexer com droga, aí a parte médica externa, nem tá, não. E aí, velho, e como é que você, por que você escolhe a publicidade, assim, de hoje que vem essa parte da publicidade, só que, cara, na verdade, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei de desenhar, eu sempre fui criativo com isso, e aí eu consegui um trabalho na faculdade, e na faculdade eles me ofereciam uma bolsa, a gente trabalhava lá, de uns horas na faculdade, lá, mas tinha direito a estudar de grátis, e aí eu falo com você, por questão de Deus mesmo, e eu sei, eu tenho certeza, cara, que a minha faculdade foi coisa de Deus pra mim, entendeu? Eu tive que ralar muito, falei quatro anos, assim, muito mesmo, descarregando o caminhão, mas estudando de graça, eu não tinha condição de estudar, eu ganhava, sei lá, 400 contas, e a mensalidade era 500, como é que eu ia conseguir pagar a faculdade? Então, eu fico ralando pra estudar, e aí foi, foi indo o que aconteceu, o professor gostou de mim, ah, cara, você é um aluno bom, vão trabalhar comigo, me oferecer um estágio, comecei a trabalhar com ele, e aí, comecei a minha carreira, na publicidade. A gente se conheceu, na verdade, no concurso, que a gente fez no barlaio, que a gente estava indo pra rádio, precisava de mais um cara de pau, depois se concorreu entre tantos, exatamente, eu encarguei, aí o vice falou, vou precisar de mais um cara, olha aí a minha situação, eu falei, pior, pior, porque tá aqui, não tem jeito. Ah, é que você estava trabalhando, não, né, estava morrendo, sabe, quando está desempregado, eu estou desempregado, vocês tem que dar o dinheiro, vai que dá o salário mínimo, você tem que fazer o balanço, é desempregado, não, né? Ah, mais ou menos, caiu, isso que eu fiz umas gracinhas, mas deu certo, mas é, caralho, a gente começou na rádio, a gente inventou na TV também, foi um momento maravilhoso, a gente começou na 107, na realidade, um mês só já voltaram pra fora, não deram conta, não dá uma coisa, palavra, 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 vai ver, é muito complicado, menina, é prontosa, aí foi pra rádio extra, meu Deus, foi seu mais bom ano na rádio extra, foi, foi na tela, só ficou, é brincadeira, é uma barbaridade, olha, vou falar com você, que a rede super está empregando criança, está empregando criança, só não está amanhecendo a grafista, isso é criança, rapaz, é uma brincadeira, pô, eu estou morrendo, 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 é, é brincadeira, então é bom aí também, esse menininho aqui, menina é bom, mas menina é bom, é bom, cara de menina, mas velho pra caramba, esse é gato, esse documento é tudo falso, pode aguentar, não lembrava os tempos da rádio lá, cara, não é bom, na verdade é difícil lembrar, escolher momentos bons, ele levou ali, te riu pra caramba, chorou pra caramba também, tomou pancada pra caramba, deu pancada também demais, ah, demais, diva aqui, diva aqui, o Diga, o Epistapa ele tomou lá, e era bom, rapaz, eu tenho uns videozinhos que vão tomar uns tapinhas, eu vou apoiar aí, toma aí, não, 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 eu vou usar uns tapas do Diga, vai, gente, só um detalhe, se tudo é brincadeira, viu, o Diga sabe que é brincadeira, a gente batia devagarzinho, ah, eu não bati muito devagar, não, 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 falei só, cara, agora, agora tem momentos ilares também, vamos ver os momentos marcantes do Farofa, no programa da rádio também, se você deixar o dinheiro na xuxa, se cair o pé ali no seu toque, você leva, se você não vai colocar na tela, se me acabar com o rei, tá bom, não, pode mais ilerar o meu filho, ô menina, fica quieto, eu sou jornalista aqui, jornalista, você é jornalista, verdade, fica perto de mídia, mas tá muito longe, o pai leva uma criança no hospital, lá leva no médico, o suspeito tá passando mal, os médicos, quero rir na cara do cara, que é isso, não atender, quero rir, voltou todo mundo rindo pra casa, qual é que eu vou explicar, traz aqui pra mim, chupa chupa, chupa chupa, traz aqui o, kiwi, põe na tela, ai kiwi, o menino tá comendo só, pai, eu acho que eu comi papel, pai, eu acho que eu comi papel, ele pegou desesperado, ele me levou no coro, chegou lá que foi perguntar, quem que foi, eu vi aqui mesmo, todo tem bruneto, todo tem bruneto, isso é, eu não tinha comido nada não, o menino tá comendo só, minha esposa, paz, Deus, dívida, ah, tô com o cara aí, meu chavetinho que teve, nesse mês, filme, 18 prestações, 400, porra, Steve, acabou, é, tipo assim, andando com ele, se for olhar, eu usufruí de 8 parcelas, tem as etapas, parado de estragar, filme, apocalipto, bom, livro, cara, eu tenho lido muitos livros, da minha área, assim, livros tempos, que eu tô lendo um livro, sobre apresentações, chama-se Super Apresentações, que te ensina a contar histórias, com expulsão de violência, pai, ah, não sei muito o que que é, Deus, ah, isso aí eu sei o que que é, ou Deus é, eu não sei como expressar, Deus é doido demais, legal demais, humor, depende do meu, mau humor, eu acho que eu sou mais, bem humorado, quando eu tô mal humorado, eu consigo fazer mais piadinha, quando eu tô azedo, porque eu, na verdade, eu sou um reclamão, então todo mundo acha graça, as minhas reclamações, é, pessoa inteligente, bom, Zé, cara mané, cara mané, bom, a política, a gente pode escolher vários, uma frase, sim, há uma frase, que a mãe falou pra mim, quando eu era pequeno, meu filho, você vai ter que ter muita força de vontade, que pra quê? Preto, pra ver nada, tudo é mais difícil, bom, farofa por farofa, farofa por farofa, cara azedo, mau moradão, azedão, mas que é feliz, e esforçado, cara, que tenta vencer na vida, e ir do jeito mais certo possível, que sonha pra caramba, e por causa dos sonhos dele, muitas das vezes, não desistiu no meio do caminho, porque a vontade é grande, conhece poucos caras bacanas, ah, eu conheço os dois, só, e videogame, ah, o que você gosta de fazer, quais são os seus prazeres, assim, que você curte, eu lembro, quando eu era pequeno, eu jogava muito, fliperava, minha mãe me dava um dinheiro, aí por semana, meu, vixe, era fichinha, era ficha, só que minha maisada era tão curta, eu dava de duas fichas só, que isso, eu esperava uma semana, pra jogar duas fichas, aí dava de duas fichas, um docinho, de leite, lá no boteco, eu tomava nele lá, e eu lembro, eu ficava devendo, ela varia a loja, os trezei, quando eu deixava eu jogar uma ficha, tá certo, então, você conheceu um pouco mais, desse grande camarada aqui, que é o Bruno, muito conhecido como Farofa, se Deus quiser, de volta, na sua rádio aí, na 90.1 Super FM, Farofa, obrigado, é um prazer, foi muito conhecido, prazer estar sempre com você, sempre é muito divertido, muito, muito, muito envolvente, empolgante estar com você, ah, obrigado, cara, um abraço a todo mundo aí, nós estamos lá no começo, um abraço a minha mãe, valeu, valeu por tudo aí, com Deus aí, eu falo por tudo aí, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, até a próxima, até a próxima, Bruno, galera, valeu até, Tchau, 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 Obrigado.